Alguns minutos, o pessoal do seguro esteve lá, recolocou o dedo, ou seja, aquilo que poderia ter sido um dano muito grande, foi solucionado de uma maneira muito rápida. Eu me considero um homem de sorte, eu considero que eu agi com prevenção e planejamento. Encontrei na caixa seguradora a solução para essas questões de variações de tempo, principalmente procurar o atendimento. Muitas vezes a gente ouve e sente que o atendimento não é rápido, mas pelo contrário, essa vez foi rápido.